Galera palmeirense, a melhor casa de aposta do Brasil e do mundo é a 1xbet, entre agora na 1xbet, parceira do Barcelona, Liverpool e Chelsea e entre com o cupom V100 e ganhe até R$ 1.560, meus amigos palmeirense. O link está aqui no primeiro comentário fixado, corra lá e faça o seu cadastro e venha ganhar uma graninha extra na melhor casa de aposta do mundo, a 1xbet. E neste final de semana começa o campeonato paulista e eu vou fazer aqui uma fezinha, indico para vocês, coloca lá a vitória do Palmeiras, do São Paulo e do Red Bull Bragantino e venha ganhar uma graninha extra na 1xbet, torcedor palmeirense. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 12, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão Reac, junto com o canal Verdão Campeão. Galera palmeirense, notícia bombástica sobre o meia que o Palmeiras pode contratar. Se liga nessa notícia, torcedor palmeirense. Pré-temporada de ato extra e atuações de Estevam na Copinha, pode frear o Palmeiras em busca de um meia. Meus amigos palmeirense, o Palmeiras hoje prioriza a vinda de um atacante. A ideia é contratar pelo menos mais um nome, mas se não acontecer, a situação não será tratada como terra arrasada. Meus amigos palmeirense, é brincadeira uma coisa dessa ou não é? Querer apostar em um garoto Estevam e no ato extra, meus amigos palmeirense. Era sim para contratar um meia e um atacante também, como todo palmeirense vem pedindo aí, meus amigos palmeirense. O ato extra, estão querendo recuperar o ato extra, mas quando foi que o ato extra jogou muito na camisa do Palmeiras? Meus amigos palmeirense, dizem que ele jogou muito lá nos Estados Unidos, mas no Palmeiras, recuperar um jogador que nunca foi recuperado? Você acredita que o ato extra pode ser esse meio campista, esse reserva do Rafael Veiga? E o garoto Estevam tem muito potencial, joga muita bola, mas será que o garoto vai conseguir aguentar a pressão que é no futebol profissional para colocar toda a pressão aí no garoto Estevam? Coloca aqui a sua opinião, torcedor palmeirense. Galera palmeirense, no dia de hoje aí, a UOL Esporte aí teve acesso aos contratos aí do patrocínio do Palmeiras, da Crefisa e a FAM. A Crefisa paga 75 milhões de reais anuais ao Palmeiras, enquanto isso a FAM paga 6 milhões de reais anuais, totalizando aí 81 milhões de reais por ano, meus amigos palmeirense. Mas esses 81 milhões de reais, não é só pelo uniforme, é por todo o espaço de publicidade do Palmeiras, seja canal do YouTube, placa e elsetas. O que deixa ainda mais revoltante esse contrato absurdo, meus amigos palmeirense. Enquanto outras equipes faturam isso aí, só com um nome aqui, Master, e o Palmeiras vendeu todos os espaços de publicidade para a Crefisa por 81 milhões de reais, meus amigos palmeirense. Esse contrato está muito atrasado e tem que ser atualizado. Vai até o final deste ano, então não tem como mudar ainda neste ano, mas na próxima temporada, se a Leila Pereira quiser renovar, tem que mudar, tem que melhorar muito essa coisa. Ou então, se esse novo patrocinador que surgiu o Esporte da Sorte, realmente quiser pagar 123 milhões de reais, tem que ser conversado e fechar esse contrato dos meus amigos palmeirense. Mas da forma que está vendendo tudo para a Crefisa e a FAM por esse valor, não pode mais acontecer, torcedor palmeirense. Deixe a sua opinião.